Oi pessoal, todo mundo bem? Todo mundo na paz de Cristo? Todos passaram o ano bem, festejaram bem, eu espero que sim, né? E que esse ano de 2022 seja um ano de muita saúde, paz e muita prosperidade para todos nós, tá? Que esse ano venha a ser bem melhor que o de 2021, né? E eu quero, desde já, pedir para vocês ir lá no canal da Fran, né? A Fran fez um propósito e eu vou reforçar ele aqui. Nós vamos ficar 30 dias sem profetizar coisa ruim, nada, nada. Vamos ficar 30 dias só profetizando coisa boa, não deixar sair nenhuma palavra ruim da nossa boca, tá? Vamos falar só coisas boas, positivas e vamos em frente. E eu quero dizer para vocês que esse ano a gente começou aqui com o pé direito. Em nome de Jesus, começamos com o pé direito e eu vou mostrar ali para vocês o que foi que aconteceu. Vamos lá? Olha só, gente. Vocês estão vendo aí uma bela paisagem, né? E eu quero mostrar para vocês. Nós estamos comemorando aqui hoje dois nascimentos. Olha só, gente, que gracinha. Estou cansada, está aqui no sol, hein? Mas eu não posso mexer nelas agora. Ainda não coloquei o nome. Se vocês tiverem alguma sugestão aí, pode me falar. Olha, duas cenepol, a coisa mais linda. Todas duas feminha. Olha só que coisa mais linda. Gente, isso é maravilhoso, né? Nossa, eu fico feliz demais. E agradecido a Deus, né? Por esse milagre, né? Porque são duas vidas. E olha só, ali está as mães. Uma está aqui. E a outra está deitadinha ali. Vou mostrar para vocês também. Olha só, gente. Essa é a outra. A outra mamãe. Estão tudo deitadinhas. É muito mansa, Nenê. É muito mansinha. Todas duas mansas, gente. Muito mansas. Ali está o boião. Está vendo o boião cego? Gente, eu vou comprar ele. Eu vou resolver pagar o que o homem pediu. Vou pagar o que ele pediu no boi. Só para ele ficar aqui. Para ele ficar aqui, porque aqui ele é bem mais cuidado. Aqui eu estou com atenção reservada para ele. E ele vai ficar aqui. Eu vou mostrar de pertinho, gente. Para vocês verem o tanto que ele já melhorou, gente. Mas ele estava muito judiado, coitado. Apesar de a gente estar cuidando aqui dele direitinho. Olha só, gente. O tanto que ele já melhorou. Ele é meio cego, mas ele é meio traquino, viu? Ele é meio nervoso. Se a gente for muito pertinho, ele fica querendo pegar a gente. Mas ele já está acostumando. Está vendo? Olha o tanto que ele já está mais gordinho, gente. Está liso. Já alisou. Está aqui. Eu deixo ele nesse piquete aqui, porque como eu falei para vocês, eu tenho medo de deixar ele ali, porque tem um mata-burro. E como ele é meio cego, eu fico com medo dele cair lá dentro e se machucar. Então, eu deixo ele nesse piquete. Olha, vocês estão vendo aqui, gente? Aquele pasto que estava verdinho. O gado ficou aqui três dias. Olha só o jeito que ele está. E vamos voltar nas bezerrinhas. Aqui está o Todd. Todd não me larga. Bora, Todd. Larga isso aí. Vamos. Anda. Larga isso aí. Vem. Bora. Olha só, gente. As vacas. Vamos lá nas bezerrinhas de novo. Vou mostrar para vocês. De novo elas. Tá? Olha o bebê linda. Gente. Olha o tanto que é ser bebê linda. Está cansadinha. Está cansadinha. Reia. Oi. Olha, gente. Você passa a mão. Deixa eu passar a mão em você. Deixa. Deixa. Que coisa fofa, gente. Olha só. Fala oi para o pessoal. Fala. Fala. Oi, pessoal. Aqui estou eu. Sou muito linda. Olha, gente. Ela encostou a cabeça aqui na minha perna. Sai, Bob. Se não, elas acham ruim para ficar aí pertinho delas. Vai. Sai daí. Vai. Perigoso elas levantarem. Elas deitaram aqui no sol. E está cansadinha. Eu vou pôr o nome nas duas, gente. Eu ainda não decidi ainda qual vai ser o nome, porque está muito recente. Olha só, gente. Olha só, gente. Olha só que são manhosa. Essa aqui parece um catingueiro, hein? Vocês conhecem catingueiro? Aquele viadinho pequenininho. Olha só o jeito dela. Como que ela gosta que coça ela, neninho. Olha. Olha. Brinca mais o Bob. Olha só aqui. Hein, Bob? Brinca mais ela. Mas é muito linda, viu, gente? Isso é coisa mesmo de Deus, né? Então, eu já tenho... A gente começa, né, gente? Como eu falei para vocês, eu comecei com as... Eu tenho as cinco matrizes e o boi, né? Uma já apareceu o... Meu Deus, o nome do boi. O meu bezerro que eu coloquei. O baroque. Então, já tem o baroque. Agora tem mais duas. Então, devagarzinho, a gente tendo paciência, gente. A gente vai crescendo a família, né? Então, já tem... Então, já são três crias, né? E tem mais duas ali que eu acho que não vai demorar muito a parir. Mas é muito bonito. Olha só que benção. Estão aí deitadinhas. Só esperando a mamãe dar a mamar. Elas já mamaram, gente, ó. Tá vendo? A vaca está ali. Elas já mamaram. Não vai dar trabalho nenhum para mim. E se desce também, gente. Faz parte, né? Então, é isso, gente. É isso que eu queria falar para vocês. A gente começou aqui com o pé direito. Graças a Deus. E esse ano vai ser um ano, assim, de muitas vitórias. Eu creio, em nome de Jesus, que vai dar tudo certo. Olha só, gente. Ali tem uma das cabeludinhas que está no coxo. Tá vendo? Essa aí gosta de ração, viu? Tá só. Até acabou, mas... Olha só, gente. O que eu queria mostrar para vocês também, os pés de IP que eu plantei beirando a cerca. Olha só como eles estão bonitos. Olha só ali. Está saindo já da grade aí que eu fiz para esses dois bichos não quebrarem. O gado, ele não come, gente. Mas ele fica se coçando e aí acaba quebrando a planta. Já era para estar bem maior. Mas está vendo? Tanto que é tão bonitinha. Aqui tem outro, ó. Olha só. Gente, tem até uma casa de maribondo ali. Vocês acreditam já? Olha o tamanzinho da árvore. E já tem uma casa de maribondo enorme, quase do tamanho dela. E ali, gente, vou mostrar para vocês. Eu tinha achado um ninho de coca. Tinha achado ele. E ela estava aqui, gente, desprotegida no meio do tempo. Está vendo? Eu não vou lá muito pertinho não, para ela não... Porque ela já está meio nervosa, porque eu fiz a casinha ali para ela. Não sei se vocês estão vendo. Aqui, gente, está chovendo bastante chuva. E quando o sol sai é muito quente. Aí eu coloquei aquela proteção ali por cima dela. Vocês estão vendo? Eu peguei umas madeiras. Coloquei um... Fiz tipo um banquinho de quatro perninhas. E coloquei a escova pensada em cima. Então, aí ela não vai pegar chuva. E ela está protegida aí da chuva e do calor. Olha só. E o tempo aqui já está fechando de novo, gente. Olha como é que está para ali, ó. Graças a Deus, bastante chuva. Olha, esse ano nós já tivemos... Esse ano não. Do ano passado para cá, já tivemos muita chuva. Chuva boa. Já tivemos aqui mais de 1.200 milímetros de chuva. Então, eu não sei se vocês acompanham aí, mas o Tocantins tem uns lugares aí que está... Tem cidades aí que já está alagada mesmo, não é um pouco. É Miracema, que tem onde tem a usina, né? A hidrelétrica de lajeada ali. Então, é muita água. E estão abrindo as comportas, né? E aí a água vem mesmo com vontade, viu, gente? Tem muitos lugares aí que já tem gente ilhada, já aqui no Tocantins. Mas eu creio que não vai acontecer nada de grave. Em nome de Jesus, vai ser muita chuva mesmo, só bênção. Então, gente, esse é o nosso primeiro vídeo do ano, né? O ano de 2022. É o ano que eu estou profetizando aqui muitas bênçãos para a gente. Em nome de Jesus. E agradecer também. Eu nunca vou deixar de agradecer a vocês, né? Que estão aí do outro lado. Meus amigos. Que curtem o meu trabalho. Quero agradecer de coração. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que esse ano seja um ano de muitas alegrias. Não só para mim, como para todos vocês, tá? E esse é o vídeo de hoje. Se você gostou aí, dê o seu joinha. Curta, compartilhe nas suas redes sociais. E fiquem todos na paz de Cristo. E também com essa paisagem. Olha só. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal